Olá, meu nome é Sofia e eu gostaria de agradecer a todos por dedicarem um tempinho para assistir esse vídeo. Gostaria de agradecer a IPSF para o convite e eu espero que seja uma apresentação útil e agradável para todos. Hoje eu vou falar sobre o papel do farmacêutico em editoras especializadas. Primeiro eu queria mostrar um pouco do meu background. Eu fiz iniciação científica na USP durante a minha graduação. Em seguida eu fiz estágio no Hospital das Clínicas, um hospital de referência público de São Paulo. Me formei em 2021 pelas faculdades Oswaldo Cruz e desde então sou diretora no departamento de pesquisa na FEBRAF. Virei Medical Writer e Scientific Reviewer e também sou aluna de doutorado na USP de Medicinal Chemistry. Eu queria começar mostrando para vocês como uma editora especializada em material médico funciona. Essa é uma representação geral. Ela pode variar consideravelmente de editora para editora, porque cada uma tem o seu processo interno, então considera isso como sendo um esboço geral mesmo. De maneira simplista, o projeto nasce no departamento de marketing da indústria farmacêutica, mas ele também pode nascer no departamento médico, então vai depender de que tipo de projeto é. Mas no geral a gente trabalha mais em contato com o departamento de marketing. O departamento de marketing cria uma demanda e um projeto para a editora. Aí tem toda a parte administrativa de fazer orçamento, de contato com o atendimento, mas quando o projeto está estabelecido, ele já foi oficialmente contratado. Normalmente a maioria dos projetos são escritos. Então nesse caso a gente precisa de um autor para escrever o material. Esse autor pode ser um médico formador de opinião ou pode ser um medical writer, que seria um ghost writer. Mas não precisa ser necessariamente um médico formador de opinião. Dependendo do projeto, pode ser uma enfermeira, pode ser um farmacêutico, mas no geral eles preferem que médicos escrevam os materiais. Ou encomendam que a própria editora produza o conteúdo. Depois que esse conteúdo existe, ele passa por uma revisão científica, onde a gente faz checagem de dados, verificação do que foi escrito, se ele realmente está condizente, se tem embasamento científico, ou se a pessoa retirou os dados, de onde ela retirou, se faz sentido o que ela disse, o que ela escreveu. Depois disso, depois da revisão científica, que pode implicar em alterações no texto, o texto passa por uma padronização no departamento de revisão. Aí tem a padronização de texto e a revisão ortográfica, nesse momento. Depois que o texto é revisado, ele passa para o departamento de design para sofrer a diagramação e para o pessoal da diagramação fazer o layout de acordo com o pedido da indústria farmacêutica. Dependendo do tipo de material do conteúdo, pode ser que esse texto fique indo e voltando entre os departamentos, porque um departamento pode ter dúvidas. No caso, normalmente na editora, os farmacêuticos e biomédicos formam um departamento único. Então, o pessoal da revisão geralmente não tem conhecimento específico de conteúdo médico. Óbvio que, dependendo do funcionário, eles estão muito acostumados. Mas, geralmente, essas dúvidas de conteúdo e de vocabulário técnico acabam voltando para o departamento que tem os farmacêuticos ou biomédicos. Agora, quando o material está pronto, o layout já está pronto, ele passa por um período de aprovação. Então, essa parte da aprovação é um pouquinho demorada, porque ela tem que ser aprovada pelo autor e pela indústria farmacêutica. No caso da indústria farmacêutica, o departamento de marketing tem que aprovar, mas o departamento médico também precisa aprovar. Então, é como se fosse uma aprovação tripla. Os três têm que estar satisfeitos ao mesmo tempo. Isso demora um pouco e pode ser que, nesse momento, o material vá e volte entre os departamentos mais uma vez. Por isso, é importante sempre ser organizado para que essa ida e volta fique o mais reduzida possível. No caso do farmacêutico, tem dois papéis que a gente exerce no geral, que é de ser o Medical Writer Scientific Reviewer e o papel de Medical Offers. Como a maior parte das editoras no Brasil são pequenas, o farmacêutico acaba fazendo os dois papéis. Mas, em editoras maiores, ou até mesmo em relação a esses cargos dentro da indústria farmacêutica, pode ser que exista uma divisão de atividades, porque são perfis de pessoas um pouco diferentes. Mas, no caso de editoras pequenas, o farmacêutico faz os dois papéis. Aí, é claro, você sempre pode conversar com o seu gestor para que você fique mais na parte que você tem mais afinidade. Dependendo da quantidade de pessoas, é bastante possível fazer isso. No caso do Medical Writer e Scientific Reviewer, ele vai ficar nesse começo do processo dentro da editora. Então, ou ele vai escrever o texto, ou o material, qualquer tipo que seja, e aí vai fazer a revisão, ou outra pessoa do próprio departamento faz a revisão do que essa pessoa escreveu. E uma outra possibilidade, no caso de quando um médico formador de opinião escreve, é que a gente só faz a revisão científica. Existem diferentes tipos de material que podem ser trabalhados, então podem ser artigos, casos clínicos, artigos comentados, infográficos, livros ou monografias ou monografias de medicamentos. Por a gente trabalhar com diversos tipos de materiais, é importante saber transitar entre as linguagens também para produzir um conteúdo mais acessível, dependendo do tipo de projeto. E, óbvio, além de trabalhar diversos formatos, o farmacêutico tem que trabalhar com diversos conteúdos. Então, não necessariamente, se um farmacêutico for especialista em doenças cardiovasculares, ele só vai revisar e produzir material de doenças cardiovasculares. Na verdade, ele vai produzir e revisar conteúdo de todas as doenças e todos os tratamentos. Então, é sempre importante você ler com atenção e ler com cuidado o que você está fazendo, porque você precisa realmente entender o que está acontecendo no material, e geralmente são materiais de um nível de complexidade considerável. Uma outra atividade que o farmacêutico faz em editora é o papel de medical affairs. O papel de medical affairs é estar em contato com os médicos formadores de opinião ou os autores que forem solicitados. Pode ser o médico formador de opinião, como eu falei, mas também pode ser farmacêuticas, podem ser enfermeiras, podem ser até jornalistas especializadas em conteúdo científico. Então, é uma parte mais de interação com outros profissionais e com a indústria farmacêutica. E também, geralmente, essa pessoa fica também responsável pela parte de acompanhar diversos projetos que estão acontecendo em paralelo. Então, essa pessoa não está em contato só com alguns médicos, ela está em contato com vários médicos e tem que ter um controle bem rígido do que está acontecendo em cada projeto para que os outros departamentos da editora possam ser informados do que está acontecendo. No geral, essa parte de medical affairs envolve eventos médicos, aulas e webinars. Então, são diversos projetos diferentes e especiais. Eles não são muito semelhantes entre si, não tem tanto padrão, mas, geralmente, são projetos bem interessantes justamente por eles serem muito diferentes entre si. Eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês terem uma noção. Existem eventos de residentes, eventos exclusivos para residentes. Tem aulas que são feitas com esses médicos formadores de opinião ou especialistas renomados de outros países também, que é bem legal. Tem webinars com especialistas, projetos de gravação de vídeo e também existem os projetos de podcast. O tipo de projeto depende do que a indústria farmacêutica quer fazer ou que tipo de informação ela quer veicular e como. Então, é uma coisa que, geralmente, a gente também entra nessas reuniões iniciais para poder fazer sugestões de aprimoramento do projeto. Essa parte também é muito interessante. De qualquer forma, nos dois casos, o farmacêutico é responsável por agir como se fosse uma ponte entre os médicos e o material e o conteúdo complexo que a gente trabalha em relação à editora. Porque a gente tem um vocabulário técnico da área, conhecimento muito aprofundado sobre doenças e tratamentos, que é essencial para a gente poder ler e entender o que está acontecendo e fazer uma revisão boa e de qualidade, garantir que os dados que saírem da editora vão estar corretos, ou pelo menos que eles vão ter um embasamento consistente. Nós temos também conhecimento, claro, sobre a saúde pública e a legislação envolvida. Mas o mais importante entre as habilidades do farmacêutico, nesse caso, é a habilidade de ler, compreender e explicar os artigos de testes clínicos, que é a maioria dos artigos que são envolvidos nos materiais normalmente. Porque a indústria, ela cria os projetos para educar e divulgar entre os médicos medicamentos novos ou medicamentos que foram melhorados. E no caso de medicamentos novos, isso envolve muitos artigos de testes clínicos ou mesmo artigos de casos clínicos, artigos de testes em populações específicas. Então é muito importante essa habilidade que o farmacêutico tem de ler, compreender e saber explicar o que está acontecendo nos testes. Eu queria botar um pouquinho aqui da minha motivação pessoal. Eu quero muito fazer a minha parte para poder contribuir com o avanço da ciência, do conhecimento científico no geral. Já era uma coisa que eu fazia antes, né? Eu comecei com a minha iniciação científica na USP e eu agora continuo como aluna de doutorado para entrar em contato com essa parte acadêmica mais pura, que eu também gosto bastante. Eu também sou diretora, como eu falei, do departamento de pesquisa da FEBRAF, que envolve bastante a parte de divulgação científica, que eu também gosto bastante. Eu acho muito importante a gente ser capaz não só de desenvolver um conteúdo acadêmico novo, mas de, ao mesmo tempo, conseguir informar para a população o que significa aquele conteúdo para a vida prática deles. Isso aí eu acredito que seja uma das funções do farmacêutico. E trabalhar numa editora especializada me deu a oportunidade de trabalhar também com essas duas partes do conhecimento, que é o conhecimento acadêmico e a função de ser um divulgador da ciência. Então, eu gostei muito de encontrar um trabalho que me permitiu me desenvolver nas duas áreas ao mesmo tempo. Aqui eu queria mostrar um pouquinho para vocês como eu me tornei Medical Writer e Scientific Reviewer. O meu primeiro contato foi como iniciação científica na USP. Nesse momento eu já identifiquei que eu gostava muito da parte acadêmica. Em seguida, eu fiz o... Eu fiz o meu estágio no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, um hospital de referência em São Paulo. E, ao mesmo tempo, eu virei diretora voluntária do Departamento de Pesquisa Científica da FEBRAF. Nessa parte, foi quando eu comecei a juntar a divulgação científica com a minha atividade profissional, porque eu trabalhava muito na dispensação de um hospital público. Então, um hospital onde as pessoas não têm muito acesso à informação. E eu gostei de poder colocar em prática muito do que eu aprendi sendo diretora e sendo membro do Departamento de Pesquisa, junto com o que eu tinha aprendido na graduação. E foi muito gratificante para mim. Mas não era isso que eu queria fazer, assim, como profissão. Então, eu resolvi trabalhar numa editora especializada em material médico. Enquanto, eu virei estudante de doutorado na USP. Eu gostei muito de ter trabalhado numa editora de material médico, porque eu acredito que juntou todas as experiências que eu tive. Óbvio, a base, que é a da graduação em farmácia, que não tem o que discutir, é essencial. A minha experiência acadêmica na USP. A minha experiência hospitalar no Hospital das Clínicas. Junto com a minha experiência de planejamento de projetos, evento e divulgação científica na FEBRAF. Isso juntou, isso me fez ter um desempenho muito bom no meu trabalho. E eu acredito que cada uma dessas coisas que eu fiz me formou como uma profissional que consegue trabalhar muito bem em equipe. E que eu tenho um arcabouço teórico para poder fazer o que eu gosto com qualidade e sem tanta dificuldade. É que é uma coisa que eu achei que vocês fossem querer saber. Que tipo de estudante tem perfil para trabalhar em uma editora? No geral, se trabalha num ritmo da indústria. Então, precisa ser um estudante que aprende rápido, uma pessoa curiosa, que goste de ler artigos. Que goste de ler artigos é essencial, porque é grande parte do dia a dia. Essa pessoa precisa trabalhar bem tanto em equipe, quanto sozinha. Porque, como eu falei, o farmacêutico não vai, um farmacêutico especializado em doenças cardiológicas, não vai trabalhar só com doenças cardiológicas. Então, é importante você saber para quem pedir ajuda quando precisa e saber que você pode pedir ajuda para os seus colegas. Porque eles também vão te pedir ajuda sobre assuntos que eles não dominam tanto. Pela quantidade de projetos que ocorrem ao mesmo tempo, também é essencial que a pessoa seja extremamente organizada e saiba se comunicar formalmente. Porque a gente acaba entrando em bastante reunião e falando com pessoas importantes. Então, nesse caso, sempre é bom saber se comunicar de forma efetiva e com uma linguagem robusta. Uma coisa que é muito importante também é se tornar um funcionário proativo. É que, nesse caso, não é tanto uma habilidade de estudante, mas que o estudante vai se desenvolver para se tornar um bom profissional. E é bom já tentar desenvolver essa habilidade desde o começo. Ser proativo durante reuniões. Porque, no geral, quando tem reuniões em uma editora, o farmacêutico da editora é o representante da informação técnica ali naquela reunião. Então, você tem que saber o mínimo do que está acontecendo no projeto porque é você que vai perguntar informações essenciais para que o projeto fique como o cliente quer. Não só que fique como ele quer, mas que também fique com o embasamento científico necessário para aquela informação ser correta e comprovada para que não tenha algum erro de interpretação ali no material. De maneira geral, para você se tornar um medical writer, é essencial que você tenha uma experiência em uma editora. Depois que você tiver experiência em editora, você pode trabalhar como freelancer para várias editoras ao mesmo tempo, mas a experiência inicial é muito importante para você ter noção de como todo o processo funciona, mesmo que seja de maneira geral. E durante toda essa aprendizagem do processo, você vai se desenvolver muito profissionalmente e vai aprender bastante não só sobre a sua função, mas sobre a função dos outros e como você pode trabalhar em equipe com eles. Porque um projeto, por mais que você só escreva ou só revise, é um projeto de informação médica e informação técnica. Então, existe aí uma responsabilidade muito grande do farmacêutico de atenção, de cuidado com o que está sendo feito e sendo produzido para que saia realmente um conteúdo de qualidade e que tenha embasamento científico concreto. Minha apresentação é essa, eu encerro por aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou ficar muito feliz de receber os e-mails e responder. Podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. E eu agradeço muito por terem tirado esse tempo para ouvir o vídeo. e queria agradecer mais uma vez a IPSF Paro pelo convite. Espero ser convidada novamente e muito obrigada a todos. e muito obrigado. 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 Obrigado.